Olá meu povo, hoje estou cheio de mulherada linda aqui no meu canal Vai, vou começar daqui então, vai, apresenta Calone Santos, Aline, Oi, eu sou a Pátria e eu sou a Day E nós vamos gravar hoje um desafio, é desafio? Não, é uma tag, sei lá o que é, né? É, um bate-papo na verdade É que todo mundo grava coisas que todo mundo ama e eu odeio E hoje a gente vai ser a diferentona e vai gravar ao contrário A gente vai gravar coisas que todo mundo odeia e a gente ama É meio complicado, né? Mas é uma coisa que a gente ama e que todo mundo odeia Então a gente vai conversar agora, vamos ver o que é que a gente gosta tanto E que vocês, infelizmente, não gostam Então eu vou conversar, né? Já que estou aqui no meu canal, vocês aqui É, uma coisa que eu gosto e que muita gente não gosta é quiabo Eu adoro quiabo Eu amo, eu gosto, eu gosto Eu acho que eu gosto, você não gosta não? Eu amo E giló também, eu gosto também Jesus! Ah, eu gosto de giló com quiabo, acho que eu gosto de giló Então, nem sei... Giló é aquele camarguinho, eu gosto de quiabo Gosta? Eu amo quiabo, quiabo com garguinha, quiabo com... Queabo é ótimo É que tem que estar melequinha, que o pessoal não gosta É Gente... É... Ai, eu nunca comi Eu nunca comi, então Não tem água Então agora vamos pra próxima, porque assim... Já vi que ficou meio empatado aqui, né? A coisa Vai Você? Eu... Eu amo comer arroz com farinha Só isso, tipo, só arroz e farinha Todo mundo odeia porque ele fala que é uma coisa super seco É... Eu gosto de feijão com farinha É... Eu também, mas eu prefiro arroz com farinha Ah, gente... Eu não posso dizer que eu odeio o negócio dele, porque eu nunca tentei fazer esse negócio É... Eu também não ouvi Mas eu acho que é uma mistura meio esquisita E se vocês tritarem o ovo, cortarem um pedacinho, misturarem com arroz e farinha Ah, ovo sim, sem farinha é assim Mas só o arroz com farinha fica muito bom Eu amo arroz com farinha Eu nunca comi arroz Eu prefiro arroz que o feijão E olha e faz Eu gosto de feijão com farinha É... Então ficou tipo... Vocês comeriam algo assim? É... 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 Mas foi uma coisa que comeria Eu acho que foi mais pra não do que pra sim Só com a Rony eu acho que gosta aqui Não, não dá, se você também gosta É... Deixa quem faz seu comentário, né? Eu comia Eu comia Eu comia Eu comia arroz com ketchup Não Você comia arroz com ketchup, né? Ah, não Ah, gente... Não, eu fazia muito isso Gente, eu colocava ketchup em absolutamente tudo Eu comia arroz com ketchup Eu comia arroz com ketchup Eu comia arroz com ketchup Tá, mas enfim Então, isso aqui já é uma coisa que eu gostava muito Tipo, amo e as pessoas sempre achavam estranho Tipo... Tudo com ketchup Com ketchup Isso quente é lanche É normal Pois é Não, não combina a gente Tipo, pão e queijo Podia até ser frio Eu costava nem esquentar até Fico frio, né? Eu colocava o ketchup em tudo Principalmente tudo Nossa, eu até hoje como também com tudo Mas eu não acho estranho Eu acho esquisito Então, na verdade, já foi o ketchup em tudo, né? Eu não ligo muito, mas... Agora, né? Antes eu botava em tudo Agora eu não ligo muito, mas... Não, mas eu não ligo muito Muito esquisito Agora você ouve? Eu, uma coisa que eu gosto assim... Eu acho que nunca que ninguém comeu, mas enfim Eu gosto de comer sorvete de creme Tem que ser de creme, tá? Com batata palha ou batata... Que isso? Que isso? Gente... Sorvete de batata... Ou batata do Mc Donald's Ah, não, batata do Mc Donald's Uma casquinha de creme Com uma chuchada de batatinha Chuchada Com uma chuchada Gente... Exemplifique chuchada Não sei... Chuchada? Ó, uma chuchada Não é uma chuchada Não é uma chuchada Não é uma chuchada Não é uma chuchada O sorvete com a batata E o sorvete com a batata Então, é um negócio agridoso Que é finésimo Que você vai sentar Gente... Vou fazer Pode ser batata palha Que fica bom Ou batata também frita Fica gostoso Batata palha eu não riscaria não Eu acho... Eu acho que é agridoso Eu acho que é super substituiria Aquela castanhazinha Que bota em cima do sorvete Fica gostoso É... É... Nossa... Eu tinha pensado nisso É legal Gente... É... Alguma tipo isso? Vai... Flávia, última Então... Uma coisa que eu amo E que eu acho que todo mundo odeia É polenta com leite Ah... Ah... Gente... Eu já gosto de leite Só comecei... Não, só comecei pelo leite comigo Porque eu odeio leite Com o que é polenta? Não, porque é polenta? Não, porque é polenta? Polenta com leite? Não... Eu só como polenta frita Eu gosto que polenta É boa pra mim É... É... É polenta bem molinha Eu vou aqui mal Aí você coloca leite Esquenta um pouquinho o leite Ou esquenta um pouquinho No microondas Mas com o que? Fica doce? Não... Fica neutro? Fica uma delícia Não... Gente... Eu tô rindo Cara... Eu tô tipo... Foi pior Ela conseguiu ser pior Do que a bacana palha É... 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 Gente... Sério... Prove... Só de vez... Prove... Depois você vem falar Polenta já veio com o leite Eu amo! Eu amo! Eu amo! Gente... Eu acho que foi a pior Foi, né? Eu acho que a pior de todas as coisas Eu acho que você vai ser o que realmente todo mundo é É... Eu gosto Vamos ver... Vamos comentar aqui Qual foi o mais nojento aqui dos três que vocês não gostam E o que vocês gostam também, né? É... Que vocês gostam e o que que é esquisito pra vocês Você tem se identificado com uma coisa estranha É... Que é tipo o menor experiência Tem uma vida no mundo, né? É... Porque tá triste aqui É... Porque aquele ninguém se apoia É... A pessoa fala Eu gosto do esporte Sério? Você é doida? Então foi isso, gente O vídeo As nossas esquisitices Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não esqueça de clicar muito no gostei Eu vou ver as meninas voltarem mais muitas vezes aqui no canal Isso aí Tá? Deixar sua inscrição também aqui no canal E no canal das meninas Que vai estar tudo aqui embaixo no box de informações Isso é muito importante Muito importante mesmo A gente vai ver ela Isso É... No canal delas também vai ter vídeo, tá? Então fiquem ligadinhos em todos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau